Vou te mostrar algumas contas. Olha aí, eu tenho um carro que faz 10 km por litro. Então, se o litro custa 4 reais do combustível, o meu carro vai fazer em torno de 40 centavos por quilômetro. Isso é o custo que eu tenho só com combustível. 40 centavos por quilômetro. Vamos pegar uma corrida aqui. Essa, por exemplo, estou mostrando para vocês na tela aí, ela tem um valor de R$ 22,71, que foi mostrado ali na tela de ofertas para mim, uma corrida pela Uber. Então, olha aí. O que eu tenho que fazer para eu saber se essa corrida vai me dar lucro ou não? Eu pego R$ 22,71 e eu divido pelo número de quilômetros que eu tenho para buscar o passageiro, nesse caso aí, são 700 metros, mais 20,3, que vai dar um total de 21 quilômetros. 24 minutos. Então, eu tenho uma corrida de R$ 22,71 e o quilômetro 21 para fazer essa viagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir R$ 22,71 por 21, para eu saber quanto que vai dar por quilômetro de faturamento. A Uber sempre mostra para você o valor que você vai receber e desse valor você vai ter que descontar tudo. e não só o custo com combustível, mas outras coisas, outras despesas que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, o meu faturamento é algo em torno... Eu estou arredondando aqui, tá, gente? Algo em torno de R$ 1,10 por quilômetro. Bem, se o meu faturamento é R$ 1,10 por quilômetro e eu gasto R$ 0,40 por quilômetro só de combustível, eu tenho que deduzir, sobrando aqui, então, R$ 0,70 menos o combustível, eu tenho aqui um faturamento de R$ 0,70 por quilômetro. Desses R$ 0,70 eu tenho que deduzir também as minhas despesas, como, por exemplo, a documentação do meu carro, eu gasto com IPVA, licenciamento, multas, seguro, uma proteção veicular, por exemplo. Então, eu tenho todos esses custos aqui. Isso tudo eu estou contando para vocês se o carro for próprio. Além desses custos com a documentação, eu tenho também os gastos com a manutenção. Olha aí, ó. Eu gasto com pneu, pastilhas, óleo, etc. São várias coisas, além daquelas manutenções preventivas que a gente tem que fazer. A gente precisa lavar o carro, precisa manter o carro em ordem. Então, tudo isso aqui gera um custo. Eu coloquei aqui algo em torno de 30% do valor do seu faturamento, que é o custo que você tem aqui com tudo isso. Eu vou pedir ajuda de vocês aí, se vocês têm um valor mais aproximado, mais correto disso aqui, se é 30%, se é 40%, eu acredito que é mais. Estou colocando 30% aqui porque eu estou sendo bonzinho. E essa viagem que eu peguei também, eu estou sendo bonzinho. Vamos lá. Olha aqui. 30% de custo. Então, eu tenho aqui o meu faturamento de 0,70 por quilômetro e eu tenho que deduzir ainda os 30%. Então, 0,70 menos 30% vai dar algo em torno de 0,50 por quilômetro, que vai ser o meu lucro. Já deduzindo o custo com o combustível e também com a documentação, manutenção e outras despesas. Então, eu vou ter, nesta viagem, de 22,71, um lucro total de R$10,00. Lembrando que é viagem meia hora para fazer. Então, você pode deduzir aí que você com um carro próprio, você vai ter um lucro aí razoável. Isso se você fizer corridas uma atrás da outra. Lembrando que a gente precisa selecionar muito. A gente precisa escolher muito as viagens. Então, o tempo também vai aumentar. Você talvez não consiga fazer R$20,00 por hora. E isso você tem que considerar. Lembrando que os dias da semana são diferentes. Finais de semana sempre é melhor. Ou menos pior, vamos dizer assim. Então, meu amigo, para você ter um lucro pela Uber, isso com o carro próprio. Se for outro carro alugado, outro tipo de coisa financiado, você tem que acrescentar aqui também. Então, isso vai diminuir. Então, tem que ficar bem atento a isso quando você for trabalhar como motorista aplicativo. Gostaram da nossa louzinha? Explicando para vocês aí? Tem alguma incorreção aqui? Deixa nos comentários. A gente vem e corrige. E a gente faz outros vídeos. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer a mesma coisa aqui com outras corridas. Com valores maiores, valores menores ainda que caem. E aí, a gente não deve fazer. Lembrando que tudo isso é um faturamento. E eu sempre falo para vocês que uma corrida, quanto mais próximo de R$2,00 por quilômetro, é o ideal hoje. Eu sei que é difícil de encontrar, mas é o que é melhor hoje para a gente fazer. Mais próximo de R$2,00 por quilômetro, aí vai aumentar o seu lucro. Então, tem que saber muito bem como que a gente vai trabalhar. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer aqui com outros carros. Um carro financiado e também um carro alugado. E a gente faz essas contas aqui. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso canal, se inscreve. Ativa aí o sininho também para receber todas as notificações. Deixa o like. Deixa aqui os seus comentários, o que vocês acham disso. E é isso. Precisa de muitas horas trabalhadas. E cansem, não é fácil. Beleza, gente? Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.